O Brasil que sai das urnas. País da guinada conservadora e maioria será governada por prefeitos tucanos. O eleitor levou às urnas o desejo de mudança. Prefeito eleito do Rio de Janeiro diz que vai reduzir secretarias municipais a menos da metade. Dupla de ladrões de livros raros é presa em São Paulo. Acidente entre ônibus e caminhão no Paraná deixa 20 mortos e 10 feridos. Alerta na pista, multas de trânsito ficam mais caras a partir de amanhã. Em alguns casos as infrações vão mudar de categoria e com isso o valor desembolsado pelo motorista pode até triplicar. No Rio de Janeiro, criminosos em fuga tiram em carro e matam mulher que não obedeceu ordem de parar. O voto crucial das mulheres nas eleições americanas. São elas que poderão decidir quem irá ocupar a Casa Branca. Mistério em Varginha, todo mundo quer saber quem é o novo milionário da Mega Sena. Mais uma magia do bruxinho. Novo livro em português da saga Harry Potter é comemorado como se fosse troféu. E as travessuras da criançada no dia de Halloween. A gente vai alegrar o dia de vocês! Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite! Boa noite! Dois ladrões de livros raros foram presos em São Paulo. A dupla já roubou as bibliotecas das maiores universidades do país. A suspeita é de que as obras de valor incalculável eram vendidas no exterior. Uma batida entre um ônibus e um caminhão que transportava leite deixou 20 mortos no noroeste do Paraná. Dez pessoas estão internadas. Todas as vítimas foram carbonizadas e as famílias vão ter que esperar por exames de DNA para a liberação dos corpos. O motorista do caminhão está entre os mortos. A polícia vai investigar as causas do acidente. No Rio de Janeiro, uma mulher foi morta por bandidos no momento em que eles trocavam tiros com a polícia. O carro da vítima foi metralhado. O comando da polícia de São Paulo investiga três policiais militares envolvidos em uma perseguição que terminou com a morte de um jovem de 21 anos. Ele foi baleado ontem, logo depois de votar em Santo André, no ABC Paulista. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Manter as contas em dia é um dos maiores desafios do prefeito eleito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, que visitou hoje a sede do SBT no Rio, recebeu quase 60% dos votos válidos. No estado de São Paulo, o resultado deste domingo fortaleceu a base de Geraldo Alckmin. O governador deve ter apoio de 98% dos prefeitos eleitos. O PSDB venceu até em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço do PT. E em Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, venceu de virada o candidato João Leite, do PSDB, que teve o apoio do senador Aécio Neves. O PSDB conquistou o maior número de prefeituras de capitais. Confira. Kennedy Alencar hoje com a gente no estúdio. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite pra você. O PT foi o grande derrotado dessas eleições municipais. Ficou claro isso. Quais foram as principais razões desse grande fracasso? As multas de trânsito vão ficar mais caras a partir de amanhã. O maior reajuste foi de 66%. Mas atenção, algumas penalidades mudaram de categoria. Falar ao celular, por exemplo, agora é infração considerada gravíssima. Faltam quatro dias para o Teleton, que este ano tem como meta arrecadar 27 milhões de reais. É, e você vai conhecer agora o trabalho da AACD com adultos, especialmente os maiores de 60 anos, que respondem por quase metade dos atendimentos. Você vai ver em instantes... Alvo de denúncias de assédio sexual. Donald Trump tem resistência do eleitorado feminino. Novo secretário-geral da ONU diz que o Brasil é exemplo em direitos humanos. As travessuras cheias de boas intenções da criançada no dia do Halloween. É o que você vai ver já, já. Com mais de 80 anos, um tradicional cacique do PMDB é o novo prefeito de Goiânia. É, e em Belém, o prefeito do PSDB, Zenaldo Coutinho, que entrou com recurso contra a cassação da própria candidatura, foi reeleito. Nas capitais do Nordeste, houve um equilíbrio entre os partidos que apoiam e os que fazem oposição ao governo Temer. E o segundo turno nas capitais do Sul teve disputa acirrada em Florianópolis e a volta de um ex-prefeito em Curitiba. Porto Alegre vai ter o primeiro prefeito tucano da história. Campanhas eleitorais mais modestas e mais baratas. Segundo o TSE, esse foi o resultado da primeira eleição no país depois da proibição de doações de empresas a candidatos. É, a soma de votos nulos, brancos, de abstenções foi maior do que os votos recebidos, por exemplo, por João Dória, no primeiro turno em São Paulo, e também por Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Kennedy Alencal, o que explica esses números? Boa noite. A seguir, a terra do ET, também é agora a terra da fortuna. Em Varginha só se fala do milionário ganhador da Mega Sena. Em clima de Halloween, fãs de Harry Potter comemoram o lançamento de livro. E a festa do dia das bruxas em versão brasileira. Não perca, é já, já. Eleições nos Estados Unidos, há oito dias da votação que vai eleger o novo presidente. Uma investigação do FBI preocupa a campanha de Hillary Clinton. Vamos falar com Karen Bravo. Karen, o caso dos e-mails da democrata passou, voltou a ser uma pedra no sapato da candidata. Voltou sim, José Val. Boa noite pra você, boa noite Raquel. E olha, essa pedra aí no sapato parece já refletir nas pesquisas de intenção de voto, diminuindo a vantagem de Hillary sobre Donald Trump. O republicano explora o caso, mas como é alvo de denúncias de assédio sexual, Hillary Clinton conta com o apoio crucial das mulheres. E o La Rocha. Voltando ao Brasil, em encontro com o presidente Michel Temer, o secretário-geral eleito da ONU, António Guterres, promete fortalecer o papel do país nas questões de segurança mundial. O segundo maior prêmio do ano da Mega Sena saiu para uma única aposta no sul de Minas, A cidade, que ficou famosa com o ET de Varginha, agora está curiosa para conhecer o ganhador dessa bolada que, pelo jeito, sumiu do planeta. Já está nas livrarias de todo o Brasil a versão em português do novo livro da saga Harry Potter, que conta a história do bruxinho mais famoso do mundo na fase adulta. Os fãs, claro, estão eufóricos. E o Halloween, a festa do dia das bruxas, muito comemorada no exterior, invadiu definitivamente as escolas brasileiras. Criatividade e bom humor não faltam para as crianças se divertirem em comemorações nada assustadoras. Selito Esteves. E essa e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.